O que é o VF? 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 Pronto pessoal, cá estamos, para as verificações técnicas. Já está feita a verificação técnica, já tenho aqui o talãozinho, vou levantar ali o material. É que esconda um gajo, desculpa sair. Obrigado, obrigado. Já temos aqui os stickers, vamos lá colocar ali a moto. Good-to-to-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do São 2.400. Viva, bom dia. Figueira da Força. Figueira da Força. Boa vez de? Figueira da Força. Figueira da Força também. Boa vez de Força. Há três anos. Pois sim, senhor. Num dia com ventinho, pois isso também já é normal. Viva, bom dia, de onde é que vai? Vem da Madeira. Madeira. Ah, ok. Estou quando? Uma festa. Ah, já tinha três dias para preparar. Para preparar e agora é uma festa. Pois está claro e a máquina veio também. Tchau, tchau.